Música Entrando agora na categoria Banda de Tambor Sênior Na pista, vinda da cidade de Serra Negra, São Paulo Sob a regência do maestro Ariovaldo Fiorante Ordem de apresentação em aberto Banda musical Fanjof de Serra Negra em julgamento Música 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 Boa tarde Boa tarde É um prazer estar mais uma vez aqui em Cordeirox Fazia muito tempo que a gente não participava dos cofadores aqui realizados na cidade A nossa primeira cadência é uma adaptação de abode supernome E a segunda cadência é uma adaptação de concreto Espero que a gente não participava dos cofadores aqui em Cordeirox Espero que vocês gostem Obrigado Música 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 Muito bem Essa foi a apresentação da Corporação musical Vanjove de Serra Negra Regência Maestro Arevaldo Fiorante Música 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 Música